Música Acesse o site novoSGP.sme.prefeitura.sp.gov.br Digite seu RF, sem pontos ou traços, somente os números. Digite a sua senha do antigo SGP. Caso a senha não funcione, digite a senha padrão. Se você não souber a senha padrão, procure sua diretoria regional. Clicar no botão acessar. Você será redirecionado para a tela de nova senha. Essa mudança será obrigatória para todos os usuários do novo SGP. Você digitará sua nova senha que deverá possuir ao menos uma letra maiúscula, ao menos uma letra minúscula, não pode conter espaços em branco, não pode conter caracteres acentuados, ter ao menos um número ou um símbolo, deve ter no mínimo oito e no máximo doze caracteres. Ao final, com a sua nova senha escolhida e todos os requisitos de segurança adequados, clicar no botão Continuar. Você será direcionado para a tela inicial do novo SGP. Inscreva-se no canal! Obrigado.